Salve, salve galera do blog do Enem. Então a gente tá aí pra mais uma aula pra gente pegar umas técnicas, pegar uns truques aí pra ganhar uma questão ou outra no Enem. Olha só, nessa daqui a gente vai ver então geometria espacial. Não tem nada a ver com o espaço. A geometria espacial trata aí da geometria de três dimensões, 3D, né? E eu queria começar comentando aí contigo, você sabe desenhar um cubo? Eu acho curioso que é uma coisa que normalmente as apostilas não cobram, né? O desenho ali espacial do aluno, mas eu acho importantíssimo porque tem algumas questões que não tem a figura tridimensional desenhada. E aí a pessoa tem que fazer um esboço pra fazer um raciocínio em cima, né? Às vezes tem um raciocínio ali a mais do que só aplicar a fórmula, que nem a gente vai ver na questão que eu vou resolver aqui. E se eu não tiver a figura e a pessoa não sabe desenhar a figura, e aí ferrou, ficou complicado. Isso não precisa ser um artista, mas olha só, se eu quiser desenhar um cubo, eu faço primeiro um quadrado. Não sei se você já conheceu esse truque, talvez você já conheceu esse truque. Aí depois eu faço um quadrado idêntico, tá começando aqui no meio, só que ele vai estar meio que na diagonal assim, pronto. Realmente não precisa ser um artista, porque esses dois quadrados não estão nada idênticos. E agora eu ligo as pontas deles aqui, pronto. E aí você desenha o seu cubo. Se você quiser, inclusive, você pode deixar esse cubo sólido, ou seja, você pode não querer ver o que tá atrás dele. E basta pra você aqui apagar isso daqui, apagar isso daqui, pronto. A gente apaga cada parte aqui. E meu cubo agora ele tá sólido, não dá pra ver o que tem atrás dele, né? Pronto. Horrível essa apagação, ficou horrível. Vamos apagar de novo. Se tu quiser deixar sólido, tanã, eu apaguei. Fechou. Apaguei ali, agora como se ele fosse de um bloco de concreto, ou uma coisa. Isso é uma coisa bem Enem mesmo. Então tá. Isso daqui, então, envolve toda a geometria espacial. E muita gente, às vezes, memoriza erroneamente, de forma errada, que aqui eu tenho que calcular volume. Na geometria plana eu tenho que calcular a área. Tá errado, tá? Eu posso calcular a área de um cubo. É. E eu posso calcular o volume dele. E, muito provavelmente, vão dar números diferentes, né? Pode dar o mesmo número, mas, normalmente, dá números diferentes. Pra qualquer figura 3D, eu posso querer saber a área. Normalmente, isso é referida como área total. E eu posso querer saber o volume. Então, olha só. Área. Tenta memorizar uma coisa. Área é o espaço que uma coisa ocupa. Tá? Agora, o volume é quanto líquido cabe nela. Aqui eu tô dando uma aproximação, assim, uma explicação, uma definição, assim, bem por cima, que é pra gente memorizar e a gente ir bem numa prova, tá? Imagina uma folha, uma folha de papel. A folha de papel consegue armazenar líquido? Não, a não ser que tu dobre ela. Quando tu dobrar ela no formato de um copo, por exemplo, fazer um origami ali de um copo, agora ela passa a ter um volume. Senão, ela tem só área. Então, o cubo, ele consegue armazenar líquido dentro dele? Ele consegue, né? Então, ele tem um volume. Quanto a área, quanto espaço ele ocupa? Entendeu a diferença de área e volume? Olha só. Então, se eu quero me referir ao volume de um cubo, vai ser uma espécie de área versão três dimensões. Então, eu vou ter aqui a base dele, vezes a outra dimensão dele, vezes a outra dimensão dele. Normalmente, isso é referido como largura, espessura e altura. Então, se é um cubo, se ele é todo simétrico, essas três coisas medem o mesmo, que a gente chama de aresta, que a gente usa o A pequeno. Lembra que pra área a gente usa A maiúsculo? Pra aresta, a gente usa A pequeno. Então, eu posso agora falar que o volume de um cubo é o produto desses três, que é A ao cubo. E é por isso que a gente fala ao cubo. Sabe quando pega 5 e leva ao cubo? Por que ao cubo? Por causa dessa regrinha aqui. Olha só. Mas eu tenho outras figuras 3D. Vou te mostrar o volume de mais uma, então. Olha só. Desenhei aqui um paralelepípedo, vulgo, tijolo, né? Um tijolo que é transparente e agora ele não tem as mesmas dimensões. Agora ele vai ter aqui uma espessura, né? Uma largura que eu vou chamar de L. Ele vai ter uma espessura que eu vou chamar de E. E ele vai ter uma altura que eu vou chamar de H. Então, agora o volume dele vai ser o produto dos três. Então, o volume aí do meu paralelepípedo, ou do meu tijolo, né? Vai ser o L vezes o E vezes o H. Então, pronto. É o produto dos três, né? Muitas vezes se refere como ABC, tá? Mas não tem nenhum problema. É só questão da notação. O importante é saber o raciocínio por trás do cálculo desse volume. Fechou? Então, dá uma olhadinha nesse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui que caiu no Enem passado, né? Ele trabalha aí com a questão da altura de um tanque. Da altura do líquido dentro de um tanque. Ele quer saber o quanto que essa altura vai variar se eu jogar ali um objeto dentro dele, né? Se eu jogar um objeto dele, naturalmente, né? Igual quando a gente coloca um gelo no copo, a altura do líquido dentro do copo vai subir e a gente quer fazer esse cálculo. Parece ser uma questão complicadíssima. Mas não é. Não se esquece que esse tanque é um paralelepípedo, né? Então, eu vou trazer aqui o desenho desse paralelepípedo para o nosso quadro. Então tá. Vamos lá. É um paralelepípedo que está desenhado. Está ilustrado ali. Que bom que o Questão já botou ali na prova a figura, mas nem sempre ele vai botar. Não se acostume. E ele trouxe os valores também. É 40, 30 e 25. É o tamanho dele. Máximo. 40, 30 e 25. Então, se eu quiser saber o volume que teria nesse tanque aqui, se estivesse cheio, eu multiplicaria esses três. Mas, porém, toda vez, entretanto, caiu cinco aqui. Não está cheio essa sistema. Tem um espaço ali dentro desse tanque, né? Para a gente conseguir jogar algum outro líquido dentro. Ou, no caso ali da questão, um objeto. Então tá. Tem um líquido dentro. Beleza. Então vamos ver qual que é o volume atual de líquido dentro desse tanque. Antes de eu jogar esse objeto que tem ali 2400 centímetros cúbicos. Vamos ver qual que é o volume atual. Para isso, a gente acabou de aprender, então, que eu pego o produto das minhas três medidas aqui. De 40, 30 e 20. Aí 25, professor. Não é. É 20. Porque eu voltei 5, não está cheio. Se eu quero saber o volume do líquido que está ali dentro, é 20. Então eu vou fazer 40 vezes 30 vezes 20. Vou usar o velho truque de ignorar os zeros e depois devolver os zeros. 4 vezes 3 é 12, vezes 2 é 24. Então é 24, devolvo os três zeros. Então o volume atual do meu tanque é de 24.000 centímetros cúbicos. Mas eu não acabei ainda. Eu tenho que jogar aquele objeto dentro, certo? Quando eu jogar aquele objeto dentro, o volume do meu tanque passou a ser 24.000 mais 2.400. Então somou ali mais 2.400 dentro do meu tanque. O volume agora do meu tanque, quando eu jogar o objeto, é 26.400. E agora é estranho, porque eu quero saber a altura. Mas aí eu vou usar um pouquinho de álgebra. Então olha só, galera. O que eu escrevi aqui? Eu coloquei um X dentro da jogada. O que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu pegar aí as minhas medidas 40 vezes 30 vezes uma nova altura, porque agora o meu objeto está aqui dentro, se eu fizer o produto das minhas três medidas, dá esse meu novo volume, o 26.400. Isso daqui vai me dar a minha nova altura. Se eu isolar esse X aqui, se eu resolver essa álgebra aqui, eu descubro a minha nova altura. E aí acabou o problema, né? Então entendeu como é que eu montei? Eu fiz aí o produto das minhas espessuras, mas eu estou fingindo que eu não sei quanto é que é a altura, porque não é 20, não é 25, é alguma coisa que eu quero descobrir. É a altura quando o objeto está dentro. E esse é o volume quando o objeto está dentro. Isso vai me entregar a altura que eu quero. Então, eu vou agora isolar meu X, né? Ou posso fazer o produto aqui desses dois números primeiro, que é 1.200. E eu vou ter isso aqui vezes X, igual a 26.400. Pronto. Aqui tem um showzinho de álgebra, né? Se eu quero isolar meu X, esse 1.200 passa para lá dividindo, ou divido os dois lados por 1.200. Pronto. Divido os dois lados por 1.200. E aqui tem uma coisa que eu amo fazer dentro da álgebra e da matemática em geral, que é cortar os zeros aqui. Agora eu tenho que dividir 264 por 12. Isso aqui é 22. Pronto. Então agora eu tenho 22. Tá. A minha altura nova, então, é 22. Significa que a minha resposta da questão é 22? No caso ali, para as unidades de medida da minha questão centímetros? Não. Nem tem alternativa que é 22, né? Então o que eu tenho que falar, na verdade, é que a altura subiu 2 centímetros. É o item C ali, né? O nível da água subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura, certo? É o que tem a mais. Começou com 20, foi para 22, somou 2. Às vezes tem uns detalhezinhos a mais assim na questão, né? Então tá. Olha só que perigo, né? No item E ele fala o nível da água subiria 20, fazendo o negócio transbordar. A gente brincou com vários 20 aqui na questão, ou números próximos de 20, tem um perigo aí de a pessoa chegar em 20. Ou tem o 0,2. Então alternativas muito próximas, questão perigosa. Mas que se a pessoa está centrada e ela tem bem essa noção de que volume é uma questão aí de ocupação de espaço, a fórmula do volume aí para o paralelo epípedo, nesse caso ele consegue resolver, né? Então com um pouquinho de foco ali a galera resolve esse tipo de questão. Então tá. Um dos meus objetivos nessa aula é tirar o medo de questão de volume, tá? Questão de volume tende a ser questões fáceis. Eu tenho mais medo de questão de área no Enem do que questão de volume. Lembre-se disso, tá? Então tá, gente. Espero que tenham gostado da aula. Valeu! Tchau, tchau.